E aí galera, beleza? Sou eu, Lucas Moraes, estou trazendo hoje pra vocês mais um vídeo de reação, galera. E hoje vamos estar reagindo ao Danã, pra quem já acompanha aí essa história de Danã, porque já está mais na cara, que já não é só mais uma história, já está na cara, que já é quase um casamento de Danã. Então galera, é o seguinte, hoje vou estar reagindo pra vocês, vocês vão estar comentando aí ao decorrer do vídeo, porque os meninos foram lá pra Manaus, Amazonas, e está acontecendo um negócio meio estranho lá, galera, entre o Danã, a história do Danã. Então vamos estar dando uma observada aí, vamos assistir o vídeo, comentar, e ver o que eles estão trazendo pra gente hoje. Vamos lá. Foi um convite, vamos pensar pelo lado bom. Então hoje, como foi esse vídeo? E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dani, e hoje eu tomei bem na jabirosa. Galera, a Dani tem uma cara de apaixonada pelo Renan, que não é brincadeira, viu? Olha, é de se invejar, cara, é de se invejar, sério mesmo. Pra quem vir, ninguém quis, mas pra mim, pro Renan. Mas você pegou um quarto pra cada. Pegou um quarto pra cada. Pegou. Porque a gente acabou de chegar... Na pesca. Na pesca. Aham, você troquei minha camiseta, minha camiseta tava molhada, né? Pegou chuva. Aí, beleza. E aí galera, é incrível. Tipo assim, se isso não tiver um caso, né? Que já tá nítido que tem, a Dani tá esfregando na cara do Renan, que sente um negócio muito grande por ele. Porque ela é apaixonada por ele. Isso aí é nítido, é nítido, é nítido. Não adianta nem a gente questionar sobre isso. Mas é um casal da hora, né? Vamos falar assim lá, o casal. O casalzão top. Eles são uma conexão bacana, né? Mesmo assim, espero que isso se der bem pro resto da vida aí. Que eles são um casal top. Então, o que acontece aí galera? Eles estavam num lugar, os meninos estavam num lugar, o Renan, a Dani estavam num lugar. E a Dani meio que quis fazer uma surpresa, entendeu? Assim pro Renan, né? Segundo o vídeo dele, segundo a Dani. Então, o que que eu observei aí galera? Observei que ela quis levar o Renan pra um lugar mais reservado, sabe? Deixar só os dois mais a sós, longe dos meninos. Esse negócio todo. Vamos dar continuidade do vídeo aí. Porque eu vi que é um lugar meio longe, a gente quer fazer uma surpresa pra ele. Aquela história toda, né? Mas vamos lá. Eu já fiquei conversando com o cara da pesca e tudo mais, né? Ficou batendo papo e eu nem fui pro meu quarto. Aí não, né? Pro meu quarto sim, né? Que eu teria, né? É, aham. Vamos conversar. Vamos negociar. É. Vamos negociar, gente. É o seguinte. O seu quarto tem... Eu fiz um erro. Sim? Eu não sei o que aconteceu na edição, a gente já foi lá conversar. Eu vi que no seu quarto, quando a gente olhou lá, quando a gente chegou, tinha uma cama de beliche. Tinha. Aham. Uma cama de casal, Renan. Isso não é bobo, Renan. Tá de pessoal aqui, organizando e tal. E falei assim, ó. É um homem e uma mulher, quartos separados. E eu acho que eles iam ter pensado que... Casal. Casal. Não é não. Porque até então, porque a gente perguntou pra ela, né? A gente não tava gravando essa parte da recepção ali. É, sim. Mas a gente falou assim, os quartos, tal, não sei o que. Ela pegou e falou assim, como assim os quartos? Não é? Vocês vão ficar juntos? Nossa. Eu falei, não, a gente vai ficar um em cada quarto. Se não, porque não tem quarto, só tem um e os outros, tá tudo isso. Só tem gringo aqui, você viu? O Renan, ele é um cara assim ainda, que ele consegue disfarçar, sabe? Mas a Dani já não consegue. Ela é... Demonstra demais. Eu que fiz confusão, ou a recepção, colocaram eu e o Renan no mesmo quarto. Ainda bem que tem cama de beliche lá, né? Meu filho, você ia dormir no chão. Você ia dormir nessa beliche? É, tá louco? Nada, eu ia pedir um colchãozinho também. Eu ia pedir um colchãozinho, né? Eu ia dormir no chão. Igual quando eu faço com a minha irmã. Ela dorme na cama, eu dormo no chão. Ou vice-versa. Família, né? Não, gente, fora, que a gente já tentou conversar, mas não tem nenhum quarto, não. Ah, tentou, Dani. Tá, agora, lascou, porque você vai ter que dormir no meu quarto essa noite. Galera, até parece, até parece, tá? Deixa eu só... Até parece que eles vão ligar, vão agendar o hotel, vai falar assim, ó. É um homem ou uma mulher, tá? Aí, né, por ser aí um lugar de bastante turismo, Aí a recepção vai falar assim, vai pensar assim, né? Aí um casal. Ah, eu vou pôr os dois juntos. Para. Para, Renan. Para, Dani. Isso aí não cabe. Isso aí, lógico que já foi reservado pra casal isso aí, tá? Então, já não tem mais. Você assume logo, vai ficar mais legal, pra gente ir a comprar um seis. Fica mais legal aí o... A relação de vocês. Que todo mundo já aprovou e todo mundo já sabe. Não sei porquê. Só vocês que não sabem, né? Só vocês dois que fingem que não sabem. Mas vamos lá. Em todos os vídeos do Renan, você vê a Dani do lado. A Dani não desmuda dele, é ciúme anítico na cara dela, que ela desceu de um ciúme enorme pelo Renan. O Renan não consegue disfarçar bem ainda. Bonito, né? Não, e eu deixei minha bolsa aqui. Mas bacana, né? O lugar assim, pro casal aí. Bem top. Tudo bagunçadinho já. Deixa eu analisar se a cama dele tá... Tá. A Dani tá toda feliz, né? Toda feliz. Para, Dani. Se quiser, pega o barco e vai embora. Mas o problema é que a viagem é três horas. Vamos abrir isso aqui. Pra voltar, é dois barcos e uma rodovia. Três horinhas. Três horas e meia. Não, não tem problema. Quero que você fique à vontade. Pode dormir aqui. Deixar as suas coisas espalhadas pra cá. Eu vou dormir na cama de casal, né? Porque você... Eu tinha alugado um quarto seco, mas... Mas já pegou o Wi-Fi. A gente tá de boa, então. Eu vi esse travesseiro aqui melhor do que o hotel. Vai. Ah, Dani. Tá confortável? Demais. Não, mas se você roncar ou ficar peidando, você vai lá pra fora. Não quer nem saber. Vai. Tá bom, Dani. Nossa, já tá folgadão. Traz uma aguinha lá pra mim? Ah, segura aí, fi. Olha. Não, gente. O bom é que eu e o Renan tem muita intimidade. É? A gente tem que falar junto. Eu conheço a família dele. Hum, é família, né? O motocross, ele peida na minha frente. É, mais sossegado. É, eu acho que não tem nada a ver. Então, então... Eu não consigo, você tá com vergonha de mim? Eu tô um pouco meio que acanhado. Eu tô com vergonha de mim. Vergonha. Para, Dani. Olha a cara de apaixonado dessa manhã, meu Deus. Eu tenho que ter esse vídeo, mas eu não consigo. Só que eu tô mais cansado do que com vergonha. Mas gostou da pescaria, né? Não, a pescaria foi tão. Ainda não foi aquela... É surpresa da Dani, a pescaria pro Renan. Mas agora... Não vem falar nada. Vamos fazer? Hum? Eu vou dormir, eu vou passar rápido pra amanhã eu pescar. E você vai cedo, né, amanhã? Cedinho. Cedinho. Então tá bom. Tá. Eu tô meio, assim, vou falar a minha verdade. Às vezes eu tô meio brincando pelo vídeo, mas eu tô com vergonha assim. Ah, mas... Não dá pra ver, eu tô com vergonha que você tá... É, sei. Se tivesse todo mundo aqui... Igual falar no Richard? Isso. Nós falou, você chamou, né? É. Não, tá bom. E eu chamo... Eu sabia que eu era o único de mim que ia topar. Não, eu tentei chamar todo mundo. Eu achei que o Mocinho ia topar. Tentou chamar todo mundo. Eita, nóis. E é só os dois que deu certo de ir, é muita coincidência. É o do destino mesmo, né? Eu não sei nada o que fazer nesses últimos dias. É. Aí você me chamou pra vir pra cá, tipo, meio que uma surpresa. Tá bom. Vai. Ah, eu tô meio sem o que falar. Tá bem. Tá todo mundo meio esquecido. Então eu acho que eu vou lá pra fora um pouquinho. Ah, mas a janela. É, fica aí um pouquinho. Mas só foi capturada uma. Não, mas amanhã a gente já tá indo. Foi uma viagem rápida. Mas é isso, gente. Então, vou dormir. Amanhã estamos de volta. Porque amanhã tem mais uma pescaria e a gente já vai partir. Que aí, segundo, a gente já embarca, né? Pra Londrina. Então, boa noite. Até amanhã. Bom dia, gente. Acabamos de acordar. Deixa eu dar uma analisada aqui como é que tá as coisas. Deixa eu dar uma investigada, né? Seis e pouco da manhã já. Vamos ver. Seja possível. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Gente, olha isso aqui. Seis e cinco e sete também. E eles vêm bater na porta porque é café, meu Deus do céu. Então vamos acordar aqui. Também acho que a gente já vai pescar logo cedo. Renan. Renan. Vamos pegar a bola. Acorda. Renan. Pode zoar. Ó, dá uma perereca bem do seu lado. Capotou. Capotou, né, Renan? Acorda, meu filho. Será que foi dormir tarde? Será, então? Bom dia. Bom dia. Vamos, meu filho. Não. Acorda, tomar café. O Renan também é um baita torre, né? E aí, Renan. Que? Que orgulho, meu Deus do céu. Sete horas. Olha a toalha pendurada ali. Papelzinho. A gente já vai pescar aqui. O cara falou que é bom, mas o sol tá quente. E aqui já começa cedo o sol quente. Então vamos começar o dia. Ó, aqui a gente já encontrou o senhor Elisiel. Eliel. Não Israel. Eliel. Hoje eu vou pegar um peixão. Sai o casal apaixonado de dentro da casa. Tamo junto. E aí, que lindo isso aqui. Agora cedo, mano. É. Nossa, olha o barulho dos animais. Sei que tinha uma cerveza. Muito apaixonada essa Dani. Vamos arrumar um cafezinho. Então é isso. Ó, prontinho. Acabamos de comer. Agora é a hora da pesca. Vamos até na hora do almoço. Então vamos. Vamos partir, gente. Vou deixar esse vídeo por aqui. Dubai. Dubai. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Graças a Deus. Vamos pescar uns peixões desse tamanho. Maior que eu... Esse cara é bacana no vídeo, galera. Compre um vídeo aí. Outro vídeo que os meninos estão com ele. O Renan mesmo tem um vídeo pescando com esse rapaz aí. Só manda joinha, joinha, joinha. É da hora. Reca, mas deu tudo certo. Gente, então vou deixando esse vídeo por aqui. Que igual eu falei, a gente vai pescar. Depois a gente já tem que voltar lá pra Manaus. Que amanhã cedo a gente já tá partindo pra Madrina. Ah, meu Deus, tô com saudade da minha casa. Também tô. Ai, que delícia. Saudade. Eu não conheço, hein, Peré. Saudade. Deixando a minha caminha, chamou a Netflix. Delice. Então, se vocês gostaram, já deixa o like. Comenta muito aqui. Obrigado, viu, Dani. Mais uma vez por ter armado todas essas coisas aí. Armado. Foi top, né? Galera, e esse foi o vídeo. Reagindo ao vídeo do Danã. E é isso. Quem gostou ou não gostou, curte, compartilha também aí. Vamos subir esse canal novamente. Comenta aí embaixo qual o vídeo. Eu deixo o link aí de qual o vídeo vocês querem que eu comento. Dos meninos aí. Dos rontos, do Renato, do Léo. Em geral. E é isso. Curte, compartilha. Se inscreva no canal porque não é inscrito. E quem é inscrito, comente muito. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Até mais. Fica com Deus. Beijo no coração. E fui.